E a Colombo continua com aquelas promoções malucas que eles fazem, você pode comprar um paletó por um preço bárbaro, mas antes de mostrar pra você o acabamento direitinho, eu quero conversar aqui com o Bandeira sobre essa promoção, que era pra acabar semana passada, né, e agora vai continuar até dia 25? É, a gente resolveu estender realmente por sucesso da promoção, vendeu-se muito, as pessoas preocupadas que só podiam vir a semana que vem pra comprar, se ia ter como segurar, mas foram muitas ligações, muitos e-mails recebidos, então o que nós fizemos? Chamamos os nossos fornecedores, negociamos com eles, fizemos uma coisa assim, 10, pra quê? Pra poder continuar com essa promoção, mas só dá pra segurar até o dia 25, então 25 de julho acaba. Vem correndo porque essa é uma promoção ímpar, pra você levar pares, comprar muito, levar muito. É isso mesmo, falou bem, é verdade. Porque olha, e não vai dar pra fazer outra igual essa tão cedo, não vai dar pra fazer. Então, né, tem que dar uma acelerada, e eu sempre tô dando essa dica aí, traga um amigo, porque você pode comprar em duplo, porque é a promoção que sai mais barato realmente. Você mulher que tem o marido aí, o dia dos pais que tá chegando, né, já vem, já compre, porque você vai sair ganhando com toda certeza. Agora vamos abrir aquele paletó, que eu quero mostrar a qualidade colombo. Vai lá, abre você, Jair. Então segura a fichinha aqui pra mim, vou abrir, olha só, né, o acabamento, não é? O tecido é muito confortável, olha, forrado, a qualidade colombo que você já conhece, muito bem acabado, muito bem trabalhado. E na promoção, você pode comprar um paletó, como este aqui, que eu estou mostrando pra você, ou qualquer um destes outros, por quanto, bandeira? Fala pra nós. A primeira peça, R$ 99,90. E a segunda peça? A segunda, da mesma referência, é R$ 50,00. Olha... Você vai comprar dois blazers de lã, vai pagar R$ 99,90 no primeiro, e só R$ 50,00 no segundo. Imagine, o segundo R$ 50,00, é por isso que eu digo, venha com o amigo, ou venha com a amiga, venha comprar na colombo. Eu posso dizer que nesta qualidade, é o preço de um só aí no mercado. Com certeza. Você leva dois. No caso do terno, esse terno é de gabardini? Esse é o terno de gabardini também, que a gente também faz questão de mostrar o tecido, mostrar a qualidade, o acabamento, pelo mesmo preço, Jane. R$ 99,90 a primeira peça. E o segundo também, R$ 50,00? Se levar um segundo, R$ 50,00 também. R$ 50,00, olha... Dá uma olhada... O acabamento, o recorte, tudo direitinho. Depois aqui na Colombo você compra gravata, compra camisa, compra o cinto, compra o sapato. Todos os acessórios a gente tem aqui, num preço também, sem concorrência. Tem mais terno aqui. Esse terno já é de microfibra japonesa. O primeiro sai R$ 149,90. Agora eu quero saber como é que você vai fazer o preço aqui do segundo. É, olha, por incrível que pareça, vai ser a mesma coisa. Só R$ 50,00. R$ 50,00 o segundo. R$ 50,00. E vem cá, olha, tem a calça de sarja também desse ladinho, né? Com a qualidade Colombo. A calça sai R$ 29,90. E se você comprar a calça e quiser comprar a camisa, aí a camisa vai sair por quanto? Por R$ 10,00. E acima de R$ 100,00, em três vezes, e acima de R$ 150,00 em cinco vezes. De segunda a sábado, das 10 às 10, domingo de meio-dia até às 8, na Avenida Paulista, 664, com estacionamento. Tem Colombo no centro, tem no ABC, Oswaldo, Guarulhos e nos principais shoppings de São Paulo. E também aqui no Shopping Pen, onde nós estamos gravando. E nesse Shopping Pen, tem duas lojas da Colombo pra você. Qual que é o telefone aqui? É, são duas lojas, uma em cada piso. R$ 296,0088. E o outro? E vocês venham e comprem de pares aqui. Você vai gostar. E aí